A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. A Music Pro A Music Pro Não vem com papo de irmão, porque a gente é irmão e perante Deus geral é irmão e irmã. É dupla de clone, dupla clonada Zepan, aquele remédio quem pegou a visão. Tá ligado que eu digo aqui não tô no vagão, não tô vagando, eu digo de improvisação, pega a visão. E mais de 3, 2, 1, rima! Aí ó, foda-se a castação, vou mostrar que eu sou verdadeiro. Se eu for pegar a visão, vou pegar o óculos do teu parceiro. O papo é esse, na improvisação. Você falou que eu tô vagando, não sei o que é vagão. Aí tu atacou nada com nada, mostrando que não rima bem. Já que tu é vagão, sai daqui e vai pro trem. Até porque, escuta no hip hop, esse é o Magonha e o HP do Harry Potter. Calma, escuta e não ferra. Dupla e a maneira, Harry Potter e a Minerva. Você tá ligado? Você não tá ligado, mano? Você já tá improvisado. Magonha era ruim ou era bom, já tá trocado. Tão hoje preparado que o problema vem dobrado. A gente também é dupla de irmão, mas a gente tem título. E hoje eu trago toda a rima que aqui incendeia. Você jogou a nossa dupla, essa dupla tem ele ando, tem coliseu, tem todas as batalhas e aldeia. Foda-se, agora eu te guardo igual navalha. Seu título não faz ganhar uma batalha. Aqui você se inclina. Som sem rima e som sem rima. Ele acha que é engraçado, parece o cábalo de Troia. Eu sou o som sem rima, você é o grifinóia. Aí ó, então é minha vez. Na moral, mostra quem é sagaz. O nosso título não ganha em batalha. Maluquice faz. Mas essa mona aqui tá à toa. Põe título pra rimar, pra ver se ganha alguma coisa. É isso. Aí, eu já tô no endoviso. Eles querem fazer um título, não é o enredo do livro. Meu irmão, falou muito e no final não falou nada. Eu tô te esculachando perante a rapaziada. Falando os meus títulos, tudo bem é tudo nosso. Não falo porque eu quero, eu falo porque eu posso. Calma, 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 calma. Esparneiros! Aú! Esparneiros! Aú! Ficou com a unha, filha pro outro. Tirei esquecer o meu coração. Calma, calma. É, gente, é, gente. O barulho só pra quem achou que foi o HP e bagunha. E aí, calma. Débilzinho aí, chune. Obrigado, senhor. Tem dinheiro, esse é ninguém daquele jeito. O HP e o Mago é mais velho. Dá pra contraprecer lá, Débilzinho. Solta o cérebro em cima, atende. Vai dar alguma coisa, manda um especial. Fofi! Ai, Fofi! Fofi! E aí, cara! Fofi! 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 Por isso que no beat eu me torno uma mona fenomenal Eu sou a mona que se formou em filosofia E esses mona é o mano da pedra filosofal Por isso que eu entro no assunto e bato Eu voto tudo que eu posso, por isso que é assassinato Por isso que hoje sua perna treme Se tranca no banheiro, depois da batalha ela murta que geme! Ela murta que geme! Você que vai gemer! Filosofia? Pega o livro, deixa eu ler! Entendeu? É! Falou filosofia Só que o magoia sempre vai filosofar Você faz a sua filosofia em casa, deitado, entendeu? Filosofar É só forçadilho e acha que é brabo Tá confundindo o Coliseu com a plataforma a três quartos Por favor, então não ferra! Cadê o teu talento? Tá na câmera secreta! É filosofia Ela existe na sua mente Existe no seu peso e existe em toda essa gente O sábio que é sábio, ele é sábio Mas ele não fala tudo o que sabia Mas não deixa de ser sábio Mas o sabiá, sábio é subiá Eu sei também, então vai se ferrar Ó, ó, ó Geral começou a dar grito Porque me acha engraçado A câmera secreta, não Ela tá aqui do lado Ó, ó E mais de três Dois Um Vamo bater palma Pro engraçadinho do rio Só que a batalha de rima Não é batalha de assobio Então escuta, escuta Verdadeidade Ô, lufa-lufa Perdeu a life-life Isso agora são as cores Ele falou de sabiá Mas polinizando as cores Isso que eu defino Agora é meu palco Você não andou, Bodor Mas hoje cê virou meu alvo Uoooooo Peração 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 Para, para de badernar Para de badernar Para de badernar, irmão Gritou pra um, grita pro outro Pro direito Que começou Barulho só pra quem achou Que foi da vizinha Enxulha Carval Barulho só pra quem achou Que foi magonha HP Oía Peração Perdação Peração Oía Meira Naras Fã Oigo é Pro endereço O O lugar Onde l chuva , Tem 结 Tá vendo? Vocês tem que se controlar, a tropa. Então começa o esquema. Aê! Esse é o rosto aqui, ele vai dar. Júlia, começa. Levanta a mão, família! E quando o lão rugir, as hienas vão correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quando o pássaro cantar, as grandes vão derreter. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem vendo um vô, 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 vô! Vem, caralho! Vem, seu caralho! Vem, seu caralho! E mais em 3, 2, 1, Rima! Eu já tive essa fase em que a rapaziada achava que eu era engraçado. Aí eu falava qualquer merda, geral ria, eu pensava que era brabo. Aí eu entendi que é muito além de piada que se faz um bom rap. Aí hoje em dia é notório, é um MC contra o João Kleber. Não é batalha de assumir uma Goiá V no sapatinho. Onde tem piada de tio a sobrinho. Eu não posso girar a subia. Eu sou bonito e eu sou cria. Acabou de falar duas mentiras, vai se foder. Aposto que é a próxima Rio, tu conhece a piada, pavel ou pa comer? Mas você é um babaca, vou te responder, não é pa ver, é pa comer você de porrada. Não, a mentira aqui, você falou de mentira e é você que vai se foder. Falou de mentira e é Mário Quintana. A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Essa é a tua atitude? O bagulho até agora era piada. Ele não mandou rima e fez look do Hulk. Vamos falar a verdade, representa a tua família, tu pensou que era o Hulk. Tá mais pra sopar de ervilha. Eu não sou Hulk, eu não sou a Dolores, porque eu vim vingar as dores. A sua rima é muito choco, eu grito mesmo, eu grito até ficar rouco. Na verdade não é choco, você tá rimando muito mal. Eu vou fazer uma construção muito boa e mostrar que eu vou ser o Cacau. Só que você é cachorrinho da patinha, essa aqui é a verdade. O chulha pode ser ser choco, mas vai rima e late. Ah, você sabe o que é mentira e sabe o que é verdade. MC Cacau, MC Cacau-lidade. Cacau! Cacau! Causa e efeito na moral, na verdade. Essa é a Cacau-lidade. Cacau! 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 A gente vai dizer pra prazo, mano. Só o que o Paulo está na banha, na pieza.